Eu não sei o que dizer, isso é impressionante, isso é realmente impressionante. Eu sou o Bruno Lima, professor, criador desse livro maravilhoso que saiu pela Crass e uma pessoa que está perplexa. E eu quero compartilhar isso com vocês, eu acabei de descobrir e falei, mano, imagina só, você conseguir escrever para um bot no Discord o que você quer que apareça, então você coloca várias tagzinhas e ele, com meio de inteligência artificial, gera uma imagem para você. Será o fim dos artistas? Acredito que não, mas vamos dar uma olhada nisso que é bem interessante e eu acho que é legal também para a gente utilizar como base, fazer algumas pinturas por cima. Olha só, se você vier no Google e escrever Mid Journey, você vai chegar nesse primeiro site aqui. Ele vai carregar, calma, tá? Você não está sendo hackeado. Clica aqui em Join the Beta, que ele vai abrir falando para você participar do servidor do Discord. E assim que você participa, você vai dar de cara com isso daqui, tá? Como é que funciona? Você vem, é interessante você ler as regrinhas e tal, né? Clique em alguma dessas salas escrito Newbies, né? Os novatos. Eu fiz um teste aqui, ó, escrevendo Cosmic Creature Galaxy Unknown. E olha o que que ele me deu, cara. Isso daqui tá incrível. Que... olha isso, velho. Que representação fantástica. Teve uma outra pessoa aqui embaixo que colocou Uzumaki Naruto em Sci-Fi Style Photorealistic High Detail... Olha que maluco. Vamos fazer algum outro teste? Esse outro aqui de baixo eu achei incrível também. Walter White Anime. Cara, isso aqui já dá uma base muito legal. Vou colocar aqui, ó. Bah, Imagine... Ahn... Shark... Vírgula... Ahn... Kawaii... Vamos ver o que que vai sair. Furry. Eu não faço ideia, não faço ideia. Vamos ver o que que vai sair aqui enquanto tá carregando. Tem alguma coisa se formando aqui... Mas ainda tá... Tá bem estranho. Nossa... Não, isso tá bizarro. Tá, de furry tem os pelinhos. O tubarão tem aqui os shapes, né? Agora, o Kawaii tá aqui também. De um jeito um pouco... Um pouco único, né? Bom... Bom, é isso. Dá pra usar isso aqui como... Como base. Olha, Satan with teeth and hat. Cara, olha isso aqui, cara. Que absurdo. Vamos fazer um teste? Eu vou salvar... Uma imagem... E vamos jogar isso aqui no Google... Pra ver se ele acha alguma imagem parecida. Venho aqui no Google, né? Vou escrever qualquer coisa só pra ver aqui em imagem. Clico na câmera de cima... E vou fazer o upload daquela foto. Vamos ver se ele acha alguma coisa próxima disso. Sei lá, vai que ele pegou alguma imagem de algum artista e só colocou ali. Mas, aparentemente, não. Olha isso aqui. Que character design fantástico. É isso. Façam o teste. Divirtam-se. Peguem essas imagens. Usem como base. Façam algum desenho. E me marcam lá no Instagram. Arroba Limesketch. Eu tenho que dar uma olhada aqui nas regras. Em como é que funciona. Porque isso é bom demais pra ser verdade. E ser grátis por tempo indeterminado. Então, leiam. Não se esqueça. Compartilhe isso aqui com algum amigo seu artista. E vejo você no próximo vídeo aqui na Crass. Valeu! E vejo você no próximo vídeo. 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 Obrigado.